A qualidade dos testes, as observações, mas o Brasil não está pronto não. Do meio para frente traz mais esperança. Mas individualmente eu esperava mais e coletivamente acho que foi razoável. Os jogadores brasileiros hoje estão em grandes clubes do mundo executando diferentes formas de jogar e quase todos com bastante status no futebol internacional. A questão é que a seleção brasileira como entidade, ela não tem um projeto esportivo e não define que futebol ela quer jogar. Que mais uma vez não conseguiu vencer os americanos. E o goleiro Alisson fez grandes defesas, apesar que no primeiro gol o desamericano falhou, mas depois se redimiu com duas grandes defesastas. Tu deixa o seu joinha, seu like, créditos ao Esporte TV da Globo. Sem enrolações, vamos ao vídeo. Brasil em campo, lá nos Estados Unidos, diante da seleção americana. Empate por um a um que mantém a vencibilidade de Dorival Júnior. Quatro jogos, duas vitórias, dois empates. Acabaram os testes, hein? A partir de agora, Copa América estreia no dia 24 Brasil e Costa Rica. Vamos trazer toda a repercussão deste empate da seleção brasileira, as atuações dos jogadores, o que o time fez de bom, o que o time fez de mal nessa partida e o que devemos melhorar para fazer uma boa Copa América a partir do dia 24. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes. Vão lá no Twitter, né? Ou no X, mandem as suas mensagens para a gente. Está aí na sua tela, hashtag Troca de Passes. O que você achou da seleção brasileira? Você aí de casa, que é quem mais importa, no final das contas é o torcedor, né? Você gostou do que viu hoje lá nos Estados Unidos, diante da seleção americana? Então, queremos ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Suas primeiras impressões desse empate do Brasil. Agora chega de testes, né? Vem aí o que interessa a Copa América. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Não me ficaram boas sensações do jogo, não. Acho que uma das principais questões desse momento... A gente perdeu... Debateu muito no futebol brasileiro nos últimos tempos Se a seleção devia jogar em modelos de mais aproximação De mais mobilidade entre os jogadores Tendo a bola mais como referência Se a seleção devia jogar de uma maneira um pouco mais posicional Com zonas do campo mais ocupadas Com jogadores ocupando espaços pré-determinados na hora de atacar Enquanto o grande problema não é A maior ou menor aptidão do jogador brasileiro É executar um sistema ou outro, na minha opinião Embora muita gente ligue a história do futebol brasileiro A um jogo de aproximações Os jogadores brasileiros hoje estão em grandes clubes do mundo Executando diferentes formas de jogar E quase todos com bastante status No futebol internacional A questão é que a seleção brasileira como entidade Ela não tem um projeto esportivo E não define que futebol ela quer jogar Então o Brasil passou de um período com o Tite Que durou seis anos E que inicialmente propunha um modelo com um pouco mais de mobilidade E a partir da reta final para a Copa da Rússia E no ciclo Catar Foi um modelo bastante posicional, mas rígido A seleção passou um período de limbo E depois fez uma tentativa com o Fernando Diniz Com o auge da desestrutura, entre aspas E das aproximações em torno da bola E os jogadores naturalmente, como era um início E houve pouco tempo com ele Tiveram dificuldade em interpretar aquilo Se resolveu tirar E agora entra o Dorival Que até se colocava uma expectativa De que fosse um modelo mais flexível E me chamou muita atenção Pela segunda vez Segundo amistoso seguido O quanto a seleção brasileira foi Posicionalmente rígida Com um desenho muito definido Inclusive as trocas entre os jogadores Quando aconteciam Era para ocupar as mesmas zonas do campo Que não é errado, obviamente Muitos times do mundo jogam assim Mas que os jogadores estão tentando se adaptar A algo novo A seleção novamente está sendo apresentada A algo muito novo Acho que não potencializou todos os jogadores Esse modelo Mas é só com o tempo A questão é que a seleção brasileira De uns tempos para cá Está sempre recomeçando É por aí Alex, boa noite Como é que chega a seleção brasileira Para a Copa América, Alex? Quais as sensações Que você chega em relação à seleção Para a estreia do dia 24? Boa noite Boa noite, Filipe, Mansur As duas feras canhotas ali Lédio e Ricardo Lógico, Lédio mais craque um pouco, né? E todo mundo que está em casa O Filipe, é assim Eu acho que se não tivesse O Brasil jogado E como jogou Contra a Inglaterra Eu confesso que eu estaria Um pouco mais incomodado Não preocupado Porque acho que esses jogadores Podem ser que nesses jogos Mais importantes, maiores Eles venham Acho que Que jogar um pouco mais Produzir um pouco mais O jogo de hoje Ele pareceu que Pelo início ali Que a gente ia ter um jogo Vasto De mais Criações E até de gols Porque eu acho que Estava conseguindo Tomou de repente Algumas finalizações Sim, dos Estados Unidos Que eu acho que daí Teve um problema também Em algumas transições E como vai se marcar Essa questão de De você tentar Deixar o Vini Um pouco mais livre Ou não Porque O Rodrigo começando ali Pelo lado esquerdo Aquela questão de Algum lugar Você vai acabar abrindo mão Você vai acabar renunciando E eu acho que isso O Brasil ele precisa ajustar Mas acaba-se também Vendo um Brasil Por isso que eu falo O jogo da Inglaterra Ele nos deu Acho que algo Que não vinha dando antes Só que não confirmou Nos outros três jogos Então o jogo hoje Também é inconstante Ele procurou manter Essa base Não o Hendrick Para o Rafinha Mas faz a gente Assim Gera dúvidas Se a gente vai ter Uma seleção Para conquistar algo Que eu acho Que ela ainda tem a crescer É uma seleção também jovem Já experiente Mais jovem E é o que a gente espera Então nesse sentido Que eu falo Que o jogo da Inglaterra Ele me deu um parâmetro Para grandes jogos Importante Que de repente Nesses outros Eu acho que ficou Um pouco mais baixo Hoje foi o jogo Ali De momentos Alguns momentos bons Mas também de erros Que eu acho Que o Brasil tem que corrigir Tá certo Vamos conversar muito A respeito desse Desse empate do Brasil Contra os Estados Unidos Deixa eu colocar aqui no papo Os comentaristas Que participaram da nossa Transmissão aqui no Sport TV Lédio Carmona Oi Intrépido E Ricardinho Meu camisa 11 Você sabe que eu estava Ouvindo o Mansur E o Alex falar Eu acho que eu vi Eu fui um pouco mais positivo Em relação à seleção Eu acho que houve sim Momentos da seleção Melhores e piores Apesar do empate hoje Eu gostei mais do jogo De hoje Do que do jogo Contra o México Claro que foi um time Completamente diferente Mas acho que o Brasil Ofensivamente Não jogou mal Criou 4, 5, 6 Boas chances Algumas delas Em frente ao goleiro Não foi feliz Nas finalizações Defensivamente Acho que temos muito A melhorar Mas não fiquei com sensações Tão ruins não E vocês? Lédio e Ricardinho Boa noite meus amigos Boa noite Felipe Boa noite Mansur Boa noite Alex Você posso concordar Com vocês dois Pode Você e com Mansur Que eu concordo Com os dois Você pode fazer O que você quiser Aqui Mansur Lédio Eu acho que o Brasil Jogou melhor hoje Do que contra o México Acho E acho que o Brasil Pode E acho que o ataque Hoje foi a melhor coisa Do Brasil Mas acho que o Brasil Pode jogar melhor Coletivamente E individualmente Tô contigo Indo de Exatamente de encontro Ao que disse o Mansur Entendeu? Se você olhar O Brasil jogou bem Do meio pra frente Em alguns momentos sim Como vocês pontuaram Em alguns momentos sim Jogou bem Jogou mal Do meio pra trás Em vários momentos sim Como nos outros amistosos O Brasil tomou seis gols Em quatro amistosos São bons amistosos Mas é muito gol Pro padrão da seleção brasileira Aí se você olhar Aí pegando um pouco O ponto do Mansur A atuação do Paquetá Que vive um momento Bem turbulento Isso deve estar mexendo com ele Do Vini Que não fez um bom jogo O próprio Rafinha Bem no primeiro tempo Segundo tempo Caiu de produção Quem foi o melhor jogador Da seleção brasileira? Até no nosso juízo O Ricardinho comentou E eu concordo Foi o jogo Foi o jogador Que se movimentou mais Que tentou quebrar mais as linhas Tentou se Não guardar tanta posição Os jogadores que ficaram Mais presos A seus setores Mas no jogo posicional Eu acho que eles renderam Bem menos Do que eles poderiam render E aí eu vou De encontro O que disse o Mansur Então eu acho que foi bom Principalmente os testes A qualidade dos testes As observações Mas o Brasil não está pronto não Do meio para frente Traz mais esperança Mas individualmente Eu esperava mais E coletivamente Acho que foi razoável E para você Ricardinho Boa noite meu amigo Boa noite Diniz Mansur Alex A todos Eu estou Junto com Todos vocês É o que vocês comentaram Eu acho que é o que Todo mundo viu E vocês estão corretos Eu acho que a seleção brasileira Precisa sim De ajustes Porque é uma seleção Que tem Uma ideia nova E tudo que é novo No futebol Você não consegue Em um mês Dois meses Muito mais Em quatro jogos Acho que a Inglaterra Foi um bom teste O primeiro A Espanha Depois o México Acho que de todos Em termos de adversário Foi o que Tecnicamente ofereceu Menos resistência A seleção Hoje foi um teste bom Porque a seleção Dos Estados Unidos Exigiu Que a seleção brasileira Defensivamente Tivesse que Marcar Tivesse que Que ocupar espaço Tivesse que se organizar E mesmo assim No primeiro tempo Fora da área A seleção Dos Estados Unidos Finalizou várias vezes E no segundo tempo Dentro da área Essa foi uma delas Que a gente está vendo O Alisson salvou Com uma defesa Porque essa Geralmente um goleiro Cara a cara A bola bate nele Nessa não Nessa ele defendeu Ele chuta E ele estica a mão Para defender ela E depois Teve também Um outro lance Se bem que o Turner Também fez pelo menos Duas ou três defesas Então assim Um a um Poderia ter sido Dois a dois Poderia ter sido Três a três Acho que defensivamente A seleção brasileira Precisa se organizar Acho que passa Não quero Só colocar a culpa Na defesa Acho que passa também Pelos jogadores E pela parte ofensiva Da seleção Estar mais compacta Da seleção Ocupar o espaço Sem a bola Com mais rapidez Se você tem E aí a ideia Se você tem Rodrigo e Vinícius Júnior E vou Penso em potencializar O entrosamento A movimentação deles Por eles jogarem A temporada No Real Madrid E são atacantes Perigosos Eu tenho que ter No meio campo E na defesa Uma Uma recomposição Mais rápida E aí com Posicionamento Diferente Então por exemplo Hoje o Paquetá Jogou o tempo todo Pelo menos no primeiro tempo Como um meia Próximo do atacante Ora o Vinícius Júnior Ora o Rodrigo Eles variavam Do lado esquerdo Rodrigo e Vinícius Júnior O Paquetá mais Para a meia direita E encostando Se ele Ajeita com uma trinca E no segundo tempo Ele arrumou Que ele tirou o João Gomes E posicionou o Douglas Que não é o primeiro volante Mas quando ele pôs o Douglas Na frente da defesa Já deu uma melhorada Já não teve chute De fora da área Tão simples Se ele posiciona O João Gomes Com o O Bruno Guimarães E o Paquetá Uma trinca Ele dá liberdade Para os caras da frente Porque aí Se precisa vir compor o lado O Paquetá Vem um pouquinho Aquela de Danos Várias vezes Vem um O meia sai um pouquinho Os outros dois entram Você deixa a virada da bola Para um atacante E poder compor Entendeu? Não O Brasil Com os dois do meio Tinha dificuldade Então esses ajustes Eu acho que o Dorival viu Mas gostei Da modificação que ele fez O Brasil não fez gol Mas uma hora ele colocou Os quatro atacantes Ele colocou Ele correu risco Correu Mas cara No futebol tem hora Que você tem que correr E como era um teste Valeu Eu acho que deu para observar Que a gente pode ter Um poderio ofensivo maior Vai ter circunstância no jogo Que vai ter que buscar um resultado Eu vou ter que me abrir Um pouco mais Então eu acho que Houveram Situações positivas Sim Outras negativas De ajuste Acho que o empate Ficou justo Vamos colocar assim Acho que ficou justo Por uma perspectiva De uma Copa América Competição nova Responsabilidade enorme Diferente de um amistoso E com a observação Dentro do limite Daquilo que o Dorival Conseguiu fazer Para a seleção Iniciar a competição Esse negócio de justiça É duro Porque por exemplo Para mim o Brasil Mereceu vencer Por mais que Resou 24 vezes Isso o Brasil teve Algumas chances claríssimas De boa As finalizações É que não foram boas hoje Olhando os números Não há dúvidas Se eu vou discordar A questão que para mim Se a gente olha o jogo E olha como As melhores oportunidades Do Brasil surgiram A gente tem uma enorme Dificuldade de encontrar Oportunidades construídas A partir da seguinte Situação de jogo O Brasil com a bola Colocada no campo Do adversário E o adversário Posicionado para defender A partir daí para mim E essa Em torneios Como a Copa América Essa é uma situação Que eu imagino Que vai se repetir Muito O Brasil teve Muita dificuldade A partir de ataque Organizado De conseguir oportunidades O Brasil teve Grandes chances Com retomadas Em saída de bola Assim surgiu o gol Quando Em raros momentos Há uma perda de bola Do time americano O Vini consegue Um drible na lateral Do campo E aí abre o campo Para esses jogadores Que são muito técnicos De muita velocidade De muita capacidade técnica Correrem no espaço Agora o Brasil Em ataque organizado A partir desse modelo Mais posicional Ele gerar espaços O Brasil Para mim Raramente Encontrou soluções E o que me chamou Eu estava ouvindo Achei muito interessante Ouvindo o Ricardinho Falar sobre a questão Defensiva Para mim Os momentos em que o Brasil Sofreu muito no jogo Foi o lance Que o Alisson Faz uma ótima defesa No segundo tempo É o lance Em que acontece A falta Que resulta No gol americano E antes tinha acontecido Uma finalização Da entrada da área Do time americano O Brasil Quase sempre No jogo Pressionava O tiro de meta Dos Estados Unidos O Brasil Pressionava Linha de 4 Bruno Guimarães Por trás Três meias O João Gomes Um pouco mais à frente Rafinha E quem tivesse Do lado esquerdo Vinícius Ou Rodrigo Dois homens Na frente Quando fazia a recomposição Aparentemente Havia uma preocupação De não desgastar Todo o tempo Rodrigo e Vinícius Fazendo essa volta O tempo todo E o Brasil Acabava se pegando Defendendo Quase como um losango No meio campo Bruno Guimarães Na função do 5 João Gomes Pelo lado esquerdo dele Rafinha Correndo da ponta Para preencher Como o meia E o Paquetá Como Entre aspas O 10 Mas dessa recomposição Defensiva E aí As inversões de bola A bola obrigava Esses homens Na frente da área A correr Um espaço de campo Muito grande E foram duas inversões De bola A bola vai de um lado Chega no outro E depois é devolvida Para a entrada da área O Brasil era pego ali Com dificuldade de defender Porque Defender Com uma linha de 4 Mais 3 à frente O Brasil foi tendo dificuldade A partir da metade Do segundo tempo Essa situação acontece menos O Brasil se reequilibra Mais um pouco Mas essa Equilibrar esse time Tentando manter Vinícius e Rodrigo Com menos obrigações De o tempo todo Ficar fazendo 80, 70 metros Para trás Que eu acho Que é uma preocupação Até válida Para preservar Jogadores tão técnicos Também é o tempo Que vai te dar Um ajuste melhor Para você não ser pego Tantas vezes assim A dúvida Ricardinho e Lede Queria ouvir vocês E sobre o que vocês Estão falando E vendo o jogo Vale lembrar Que as dimensões Do gramado Mudaram para a Copa América São 4 metros A menos nas laterais Que eu acho Que mais impacto O jogo são as laterais Do que a profundidade São 5 metros a menos Na profundidade Que eu acho Que não faz tanta diferença Se eu estiver errado Vocês podem me corrigir Mas eu acho Que esses 4 metros a menos Eu acho que há uma tendência Nessa Copa América Pelo menos Do que eu imagino É de que Haja mais seleções Tentando pressionar Porque pressionar A saída de bola Talvez seja mais eficiente Porque fica mais fácil De roubar a bola Porque tem menos espaço Ao mesmo tempo As seleções vão ter Mais dificuldade Em se estabelecer No campo de ataque E furar a defesa adversária Porque o espaço É bastante reduzido Tenho a impressão De que vai ser estratégia De todo mundo Tentar roubar a bola Já no campo adversário Não imaginam que Vai ser uma tendência? Acho que é uma tendência sim Primeiro eu acho Que é um absurdo Esse negócio de reduzir O campo da Copa América E a Comebol aceitar isso Aceitar isso Duvido que a FIFA Aceitasse isso A Comebol aceitou Os times têm que se adaptar As seleções têm que se adaptar A essa situação Na minha opinião Quase bizarra Isso é real Você está vivendo Um momento de apogeu Do esporte Do futebol De investimento Você vai reduzir campo Porque os estádios Não ficaram prontos A tempo A readequação Dos gramados Para futebol americano Para o futebol Para o nosso futebol Eu acho Que isso aí Foi muito pouco contestado Pelas seleções Enfim E pela própria Como é bom Mas acho que é uma tendência Acho que é uma tendência E acho que é uma tendência A gente ter a melhor Copa América Do século Porque Pelo simples fato Que a gente tem Quatro seleções fortes Você tem Dezesseis seleções Quatro são muito fortes Uruguai Do Bielsa A Colômbia Que ganhou de 5 a 1 Dos Estados Unidos 21 jogos de invencibilidade É praticamente A mesma seleção americana Só duas Só duas substituições Em relação ao time Que enfrentou o Brasil O Brasil e a Argentina Campeão do mundo Então Há muito tempo Você não tinha Quatro seleções Chegando em condições De serem campeões Da Copa América Então eu acho Que a gente vai ter Uma competição legal E acho Que estou com você Felipe Eu acho que a tendência É de Da marcação agressiva Na saída de bola Ser adotada Pela maioria das seleções Isso é uma questão Que o Mansur falou No início do programa Um eterno recomeço Como hoje É dia dos namorados É sempre bom lembrar O Brasil Você é amoroso Teve três relacionamentos Em um ano E três meses Olha Ah Obrigado É o terceiro relacionamento Da seleção brasileira Bem diferente de você Né Lédio E mantém a mesma relação Há muitos anos O Brasil agora Tem que se consolidar Com o mesmo amor Para de trocar Isso e não Não é não É É Inclusive um time de futebol Foi fundo Ô Ricardinho Você Comemorou o dia dos namorados Hoje Sempre Comemorou Todos os dias Em casa É dia dos namorados É Ô Ricardinho É Esse time que começou Hoje é o time da estreia Ou você acha que Alguém do time Da última semana Ou dos que ficaram No banco hoje Aliás me surpreendeu Hoje Gabriel Magalhães Do banco Eu imaginava que Gabriel Magalhães Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando De lesão Eu acho que é pela Peraldo jogou Os dois jogos na Europa Sim Eu acho que ele não tá Ele não tá ainda No auge físico De novo As condições Não sei se com o jogo De hoje Eu acho que Se existe alguma dúvida Uma delas é ir na defesa Eu acho Douglas entrou bem Eu acho Jogou melhor Do que o João Gomes Não é primeiro volante Normalmente não joga Na Aston Villa Como primeiro volante Mas hoje entrou bem Bem distribuindo Posicionando bem E tal Eu acho que Essa questão De dúvida Se existe Ela é ali Na defesa Eu acho O gol A gente tinha comentado Por mais que o Bento Jogou bem os dois jogos Eu acho que a questão Do Alisson Ela é Além da qualidade Mas ela é experiência A seleção brasileira É uma seleção jovem Você tem Alisson Você tem Marquinhos E você tem Danilo Os mais experientes Partindo desse princípio Você tem que ter Gente pra segurar A bronca Dessa garotada Entre aspas Que todo mundo Já faz sucesso Nos seus clubes Mas são jovens Então você tem que segurar Alisson é um deles E hoje Falhou no gol hoje Não falhou? Eu acho que hoje O gol Tanto é que o gol É uma bola defensável Pro Alisson Que depois do segundo tempo Ele fez duas defesas Sensacionais Muito mais difíceis Do que a Então as duas defesas Do segundo tempo Mostra que o gol No canto dele Era uma bola defensável Aquele lado Ele tem que guardar Pô, mas o cara Bateu no cantinho Perfeito Mas aquele lance Ele deu um passinho Pra esquerda E eu acho que ele tomou o gol Que a gente tá vendo aí Mas enfim Eu acho que Essa é a questão No mais Talvez No meio campo Com a modificação de hoje Com a entrada do Douglas Entendeu? No lugar do João Gomes Mas o João Gomes Jogou bem Os dois amizados Andréas no Paquetá Não botou uma dúvida ali Talvez? Eu acho que ainda não Eu acho que ainda não Eu acho que o Paquetá Não fez um bom jogo Mas eu acho que ele ainda Tem um crédito Pra iniciar a Copa América Eu acho que é por aí O Hendrick Eu acho que ainda vai esperar Acho que vai esperar Mesmo tendo entrado hoje E em cinco minutos Ele deu duas finalizações Mas acho que ele espera ainda Né? Com esse trio Acho que poucos ajustes Até porque não tem muito tempo É aquilo ali Que você viu Com alguns defeitos Pra você poder ajustar Nesses treinamentos E potencializar as virtudes Velocidade Movimentação Acho que A recomposição Você falou do campo De menor? Isso Perfeito Então você tem que ter o que? Sem a bola Um time compacta mais rápido É isso sem dúvida E isso passa Pelos atacantes Não é responsabilidade deles Mas assim Você quer ter um time ofensivo Você quer dar liberdade Pros atacantes Cara, eles tem que vir Até um espaçozinho Só pra ajudar A inibir o adversário E aí a partir disso Potencializar eles Cara, todo grande time Sempre fez isso Né? E acho que encontrar O desenho ideal Pra dar essa liberdade Pra eles Acho que é isso E você questionou o campo Você como um meia passador Verdade Você ia ter dificuldade Num campo menor Eu sempre encontrei os passes O atacante ia se movimentar E você ia ter pouco espaço Pra poder Mas eu era o meia De passes milimétricos Perfeito Valeu Sempre Obrigado Mas fica mais uns 10 minutos Valeu Valeu pela presença aqui No Troca de Passes Os Estados Unidos Continua sendo uma pedra No sapato da seleção brasileira Que quando joga com os americanos É difícil ganhar É sempre um jogo apertado Dessa vez Não ficou diferente Rodrigo salvou a seleção brasileira E Alisson falhou no gol dos americanos Mas foi ser de mil Com duas grandes defesas Deixe seu joinha O seu like Pra ajudar o canal Crescer E se inscrever Até o próximo vídeo